Nossa quantidade de vegetação que criou nesse açude No dia de hoje tu vai acompanhar eu pegando os cascudos e garimpando os cascudos dentro desse açude Gente, serviço que eu queria ter feito há um tempo já, não tava conseguindo, vai ser hoje Vim aqui, arranquei todas as capas fora, açude tá baixando, nós vamos garimpar os cascudos aqui dentro no meio dessa vegetação Vai ser aquele serviço, vai ser aquele serviço A caixa já tá com água, pegador, balde, vou ter que esperar baixar o máximo possível pra tentar achar os cascudos aqui no meio Então bom dia, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Meu nome é Cleito, a piscicultura fica localizada na cidade de Nometoque, Rio Grande do Sul Pra quem é novo no canal já fica o convite pra se inscrever, deixar o joinha no vídeo e o comentário também que é sempre importante E vamos garimpar um pouco no dia de hoje Como tem muita vegetação dentro desse açude eu tenho que ficar limpando o cano lá pra não entupir Por enquanto não, ó, tá saindo cano de 150 cheio Essa vegetação aqui, ó Isso é o terror, é o terror Parece uma linha de anzol Enrolada, olha isso aqui É muita vegetação Olha eles no meio ali Tem dois Os cascudão preto Os matriz Aqueci no meio Enquanto não dá pra pegar eles por causa da água Eu vou dar uma olhada nas tocas Se ficou alguma coisa dentro Ou de repente se tem alguma desova Vai saber, né Aqui é cheio, ó Toca aqui Tem as tocas ali em cima Na parte de lá E aquelas já estão secas Então não tem nada Tem que olhar essas aqui, ó Se a gente acha alguma coisa Eu precisava de uma lanterna pra conseguir enxergar Não dá pra ver nada Bem escuro dentro Tentar tirar o máximo de água Pra ver se sai algum peixe Fazer a valeta Pra escoar toda essa água fora Nessa toca de cima Tem uma rã Não sei se é a touro Ou se é a nativa Eu vi ela gritando Vamos tirar a água desse aqui Tem bastante girininho Pode ser que seja a touro Tentar tirar o máximo de água Deu pra escutar Agora que cheguei perto O movimento aqui Nessa toca de cima Que não tem água Nossa, aqui tá bem liso Não vou conseguir Bem compactado Nossa, girininho Antes de nós começar o serviço Eu vou dar um recadinho pra vocês, tá Vocês sabem Nós estamos fazendo uma ação Entre amigos de uma Montana LS 2015 Mais uma MXF 250 TS 0 km Então nós passamos de 40% dessa ação Então agradecer a todo mundo Que tá participando, tá meu? Muito obrigado Logo mais vamos fazer o sorteio Chegando em 80% Já marquei uma data Então como é que faço pra participar? Recadinho também O pessoal que já tá participando Como faço pra participar? Tu vai entrar em qualquer vídeo aí Esse mesmo pode entrar Na descrição dele aqui, ó Mas vai tá a descrição O primeiro link aqui É o link pra adquirir bilhete O segundo é o grupo Então quem não tiver no grupo Entrem aqui Clica no link Tu vai ser redirecionado Pro grupo do WhatsApp E já vai entrar Então pra participar Clica no primeiro link Na descrição do vídeo aqui Tu vai ser redirecionado Pra essa aba aqui, ó Tem todas as fotos Descrição Tudo certinho Lembrando que quem tá fazendo É eu e o Dalmute, tá? Então tá aqui o organizador Christian Dalmute E o pagamento vai ser no nome dele Nós dois que estamos fazendo junto Porque, né? Ou tinha que ser no meu ou no dele E aí tu vai descendo aqui pra baixo, ó Tu escolhe a quantidade de bilhete Lembrando que 10 bilhetes tem promoção Sai a R$13 cada um Clica em reservar Coloca teu nome Teu e-mail Número de celular Confirma o número de celular E aperta aqui em Li concordo Clica em reservar Vai aparecer o código PIX, copia e cola Aí tu vai fazer o pagamento Tu volta na mesma aba Que tu copiou Ele vai atualizar teus números Caso tu tenha participado Não viu teus números Já saiu Tu entra direto aqui no site de novo Aqui em cima tá escrito, ó Meus bilhetes Clica em meus bilhetes Digita o número de celular cadastrado E vai aparecer ali Então é isso aí Montana LS 2015 Mais MXF Gente, são R$80 mil em prêmio Então vai mudar a vida De quem ganhar E pra ganhar Tem que participar Tá? Fica o convite Não é obrigatório a participação Mas quem quiser Quiser contribuir aí Será bem-vindo R$15 um número Acima de R$10 em R$10 Sai a R$13 Tem uma promoçãozinha São R$80 mil em prêmio Então vai mudar a vida de vocês Com certeza O ganhador aí Você vai ficar contente, hein Vai poder comentar o resto da vida Porque é um baita de um prêmio Uma caminheta mais uma moto Zero quilômetro Caminhoneta revisada Não tem detalhe nenhum Nenhum, nenhum E a moto não tem nem o que dizer Zero quilômetro Show? Então, bora pro vídeo Peguei Gente, que susto Meu Deus do céu Eu tava caminhando aqui na beirada E pisei em cima Que susto que eu levei Meu Deus Onde esse coração chegou a bater de novo Ó, vim caminhando Ó, vim caminhando Ó a marca aqui, ó Dos pés, ó E eu pisei bem aqui assim, ó Na cauda descascuda Que susto Tá aí um cascuda O primeiro Meu Deus Que susto, gente Pisei bem em cima dele E ele começou a se debater Mas deu um pulo pro lado É muita vegetação Ali o outro, ó Vou deixar esse aqui Olha ali o outro, ó Não é assim que não consegue pegar Parece que tem pouquinha água Mas tu vai pisando Isso aí tem mais de palma De água ainda Peguei Vai começar a aparecer Só vê esses dois por enquanto E lá no meio tá o resto Vamos levar esse pra caixa Agora só ir aguardando Vou subir na ponta E dar uma olhadinha Se não dá pra enxergar mais algum Fazer a limpeza do cano Agora começou a entupir de novo Ó, não parece que tem nada de água, né Já tá chegando no joelho Tem muita água ainda Muita água mesmo Estão tudo aqui assim, ó A maioria Com certeza alguns vão ficar aqui no meio Mas eles se mexem e a gente vê Vocês conseguiram escutar a rã gritando Ali dentro da toca Ela tá ali Tá ali ainda Aquela uma lá do lado daquele cano branco E aí E aí E aí Bora que bora gente Agora não tem mais enrolação não Vamos pegar esses cascudos Sem moleza pra eles E pra nós também Vamos ver o que vai sair Estão tudo aqui Passando o pegador, não tem escapatória Então tem que entrar no pegador Ou se enfiar no meio da vegetação Não tem como pegar Olha ali ó, estão subindo Os dois já estão subindo Olha aqui um Bora, tu não tem escapatória meu amigo Tem uns peixes aí, não sei o que é Se é traíra, se é lambari A água tá bem gelada, eles estão Tranquilos, não estão muito agitados não Olha aqui outro Ah, me escapou Ah, que rateada gente Escapou do pegador que eu tinha pego Agora vai vir, já peguei de novo Ah, que bobeira Olha ali ó Vou tocar de tudo pra cima Aqui nós vamos pegar tudo eles Vai, vai Ó, entrou sozinho Mais um Vamos lá Ó Vem, mais dois Vem, vem Não, não Escapou Passou no meio das pernas Tem um aqui ó Tô com o pé lá em cima dele Vai, mais um Três Meu tamanho desse Esse decai é bem grande Nossa Tamanho dele Tá camuflado Tá aí os bichinhos Esse aqui é o maior Bora aqui, bora Ó, mais três Tô com o pé Vamos lá. Mais um. Quase que eu caio. Tá na mão mais um bichinho. Mais lindo. O outro escapou. Cadê mais? Olha aí. Tava dentro da toca. Bichinho mais lindo. Tava bem aqui no cantinho, dentro da toca. Onde é que verte água. Que bichinho mais lindo. Então foi um preto, tá aqui. E esse amarelo. Eu vou ficar agora limpando ali, porque o que entra de água é o que sai. Ele não tá saindo mais porque tá trancado. Eu vou ter que ficar de olho. Olha, dê uma olhada. Que peixe lindo. E aqui, o cascudo comum. Tô aqui fazendo a limpeza do cano. E os cascudos, eles... Normalmente eles se grudam nas paredes aqui. Eles ficam com a boquinha grudada. Eles estão na minha perna. Cada pouco se grudam na minha perna. Então eles veem que não é o cano e eles soltam. Aqui eu tô limpando. Tirando a vegetação pra não secar o quanto antes. A água tá bem velada nascendo. Aqui a perna, aqui o pé limpando. E o cascudo vem, ó. Segurou de novo no meu pé. Ah, não consegui pegar. Nossa, subindo. Olha lá, ó. Tem uma traíra aqui, gente. Com certeza nessa massa aqui vai ficar peixe. Principalmente cascudo. Eu vou ter que vir aqui depois caminhando. E vendo se não ficou pra trás. As últimas vezes pelo menos ficava. Olha só. Essa aqui é uma traíra. Róplias malabaricos. Provavelmente vai ter que tornar sol também. Aqui depois tem que ir caminhando. Vai e volta, vai e volta. Até pisar em cima de um cascudo. Porque eles ficam, eles não se mexem. Eles ficam embaixo da vegetação. Secando ali e não se mexem. O cara tem que ir caminhando. Caminhando até pisar em cima de um pra ver se tá. Nossa, tá aí. Traíra. Olha os dentinhos. Já arde uma mordida dessa. Vocês devem estar se perguntando agora. Como é que tem traíra e trairão aqui dentro de Ciaçudo. Sendo que eu não larguei. Seguinte. Tem um córrego de água que vem lá de cima, subterrâneo. E cai aqui dentro desse açudo. E nisso, tem dois açudos ali em cima. O 4 e o 5B. Que eles tem microporos no açudo. Então ele suga a água e puxa a larva lá de cima. Quando eu largo. Pra dentro desse açudo aqui. Por isso que tem traíra e trairão aqui dentro. Quando eu largo a larva lá em cima. Isso suga um pouco. E vem aqui dentro desse açudo. Não consegui ajeitar aquilo lá. Pra parar de vir água. Não tem como. Já mexi um monte de vez. Tanto que. Há 3 dias atrás. Os dois açudos estavam com nível máximo de água. Conforme eu vou baixando esse aqui. A pressão lá de cima. Faz com que venha mais água pra cá. E aí aqueles açudos baixam de nível. Se eu lembrar. Eu vou mostrar lá pra vocês. Vocês vão ver que os dois estão abaixo do nível normal. Mesmo entrando uma quantidade de água bem boa. Porque ele desce tudo pra cá. E aí. Acontece aí de ter traíra. E trairão dentro desse açudo. Dá pra ver só a boquinha dela. Peguei. Meu Deus. Quase caiu. Caiu o cano. Jesus amado. Deixa eu botar o pé em cima aqui. Pra parar de água. Me enrosquei no cano. Derrubei o cano. Tudo em ordem. Cano no lugar. Vou ter que mudar o nome do canal. Para as atrapalhadas. De Cleiton Guisman. Escorreguei ali. Dei um coice no cano. Arranquei ele. E com o cascudo aí na mão. Vai. Mais um. Agora só tá a rapa da água. Que desce praticamente. Ó. Tô caminhando aqui. Já pisei em cima de um. Eles vão ficando pra trás. Vocês tem que ir caminhando. Quando é pisa em cima. Três eu vi que tinha ali em cima. Mas esse quatro. Aqui deve ter mais. Deve ter uns. Sete. Oito. Por aí. Ó. Lá uma traíra. Vou deixar as cascudas aqui. Vou pegar ela. Aqui. Olha só. Traíra também. Uma traíra e um cascudão. Vai levar direto na caixa. Vai. E a traíra. Tô colocando baldo. Essa é a segunda por enquanto. Tava ao redor do cano ali. Não apareceu nenhum. Deve ter subido tudo. Lá perto da água tem um. Aqui foi. Um. Tem mais um. Dois. Agitação. Dois foi. Tem mais um. Que eu vi antes. Aqui olha. Tá paradão. Peguei aqui. Três. Será que vai ter mais? Vamos ver se tem algum aqui na toca. Nada. Olha o tamanho dessa aqui que saiu, gente. Olha isso aqui. Traíra também. O tamanho. Tem mais uma. Eu ia pegar ela ali. Me escapou. Tá aqui na água. Largar no balde. Ó a barriga. Só que comeu alguma outra. Tem mais uma. E é maior ainda que essa. Tá aqui no meio. As traíra vão começar a aparecer. Tentar passar o pegador. Ver se pega ela. Ó. Mais uma que apareceu. Traíra também. E gorda. Bem gorda. Comida não faltou pra essa. Tô escutando mais alguma se bater. Onde é que tá agora? Vou caminhar um pouco pra cá. Aqui, ó. Aqui menor. Deixa eu largar essa pra não fugir. Ah. Tá aqui. Tá, mãe do lambari. É mais fácil o lambari comer a traíra do que a traíra o lambari. Tá, mãe. E pra finalizar saiu mais duas traíra. Uma um pouquinho maior. Outra pequena. E um lambari. Daí, gente. Aqui finalizado. Não tem mais muito o que fazer. Só vou arrojar aqui pro lado e pro outro. Ver se ficou algum. E depois vim dar uma olhadinha de novo, né. Se algum chega a se mexer aqui. Pra não ficar pra trás. Mas é muita vegetação. Não sei se vão conseguir achar alguma coisa aqui no meio. Se pelo menos se mexessem, né. Claro, se tiver, não sei. No princípio não tem nada. Show? Então, aqui finalizado. Vamos levar esses peixes lá pra cima. Colocar nos devidos tanques. Gente, saiu mais uma. E olha a barriga desse peixe aqui. Meu Deus. Essa se alimentou valendo do que tinha dentro desse açude. Tá com barrigão. E é maior de todas. Começou a aparecer mais as bichinhas. Mais uma. E quando eu digo que elas não se mexem. Mas não se mexem mesmo. Ele tava aqui assim no canto grudado. No barro. E eu tirando a vegetação pra cima. Fala ali paradinho. Mas não. Você mexeu. Se eu não tivesse limpado. Ia ficar ali. Cortar. São e salvo. Essas traíras que nós pegamos lá embaixo. Eu vou largar direto aqui em cima. No depósito número 6. Aqui já é uma surda que tem traíra. Tem dois lambari também. Aí já vou largar. Aqui. Olha uma lá. Largar aqui devagarinho. Olha esse lambari já tá meio bobo. Jogar lá pra elas. Agora vamos descarregar os cascudos pra dentro do tanque. Tem quem tá esperando aí. Oi neném. Oi meu gato. Tu quer qualô? De quem? Pai. Do papai né. Então tu vai ajudar o pai a descarregar os cascudos. O que que tu acha? Ele tava lembrando do óculos. Ah ontem. Agora o Cauê ele vai usar óculos né. Aí nós fomos ontem encarazinho ali. Ver pra fazer o óculos dele. Pensa na alegria. Daí quando ele fica muito facer né. Ele se espicha assim. E daí quando ele botou o óculos. Óculos. E começou assim naquela facerice lá. Né cara? Então quando é que tu vai usar óculos agora? Não. Ele quer o colo. Ele quer o colo do pai. Então vamos botar a mãe pra descarregar os cascudos. Vamos. E daí tu vem no colo do pai. Daí que nem hoje ele usa a órtice no pezinho. Vai começar a usar óculos. Estão fazendo um trabalho pra corrigir a visão também. Vem no colo de ai. Aí meu gatinho. Segura. Ai meu Deus. Que abraço gostoso de neném. Tem que pegar todos os cascudos e largar no tanque 3. Pode ser. Pode ser. Nós vamos ficar cuidando da mamãe né cara. Mamãe vai trabalhar agora um pouco. A mamãe tomou banho. A mamãe tomou banho. A mamãe tomou banho. É lá na água. Na água né. A mamãe tomou banho. Baita uns cascudos. Que é cascudo. Bota o pegador ai que eu largo dentro. Ah não tá precisando pegar isso pro outro lado. Vem. Vai pegando. Ajuda a mamãe. Ajuda isso. O que a mamãe tá fazendo? Água. Água. Mamãe tá largando os cascudos na água. Fala pro pessoal cascudo. Cuscudo. Cuscudo. Ajuda aqui. Dá bom dia pro pessoal. Bom dia. Show de bola. Tá contratado. Você deu bom dia pra galera? Bom dia. Olha o peixe. Olha o peixe. Mãe. Que peixe grande. Muito grande o peixe. Eu vou abrir aqui. Tá saindo água. Mais. Mais. A mãe vai largar lá dela. Vai pegar mais peixe. Mais, mais, mais. E um monte mais. Olha essas garinhas super poderosas aí. Bum. 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 A mamãe vai pegar o peixe agora. Você não tem mais muito, né? Não. Os cascudos. Olha que tem diferente ali do meu. Aham. Quanto cascudo. Bum. Bom, finalizado por hoje aí, a lida é essa, tá? Você tá terminando de largar o restante das matrizes. Elas vão ficar aqui nesse tanque por alguns dias até a gente fazer o manejo devido naquele açude lá. E elas voltam de novo pro açude. No demais é isso aí, gente. Quem quiser, nem eu comentei no começo do vídeo ali, participe da nossa ação. Primeiro link na descrição. Agradeço a todos que estão comentando, deixando joinha, participando sempre aí do canal. Vou tentar fazer vídeo todos os dias aí. Tô tentando, mas a gente tá na correria direto. Então, fica um pouquinho difícil, né? A partir da semana que vem, o Cauã vai nas terapias de manhã e todo dia de tarde ele vai ter aula. Aí vai ser bem corrido. Daí que nem aqui no interior, a gente tem que levar na parte da tarde ele, né? Então, todo dia tem que levar de tarde ele na aula e de manhã as fisioterapias. Vai ser uma correria bem grande, bem grande. Mas vou fazer o possível aí pra estar trazendo conteúdo pra vocês sempre. Então, até o próximo vídeo e um forte abraço. Dá tchau pra galera, hein? Transcrição e Legendas Pedro Negri